Olha só, gente, e as famílias que ocuparam uma área da prefeitura no bairro São João, aqui em Três Lagoas, elas realizaram ontem um protesto em frente à prefeitura para cobrar um posicionamento da administração municipal sobre a situação delas, né? Já que o prazo para essas famílias deixarem a área está expirando. O grupo de famílias compareceu em frente à prefeitura na tentativa de falar com o prefeito Ângelo Guerreiro sobre um posicionamento a respeito do que será feito diante do prazo que foi dado para elas permanecerem no local. Segundo uma das ocupantes da área, Marlene dos Santos, uma decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul determinou que a prefeitura cumpra a reintegração de posse. É por causa que até mesmo saiu um documento de Campo Grande falando que o nosso prazo foi quebrado. Então, a qualquer momento, eles podem ir lá retirar a gente. Só que até mesmo, aqui, o promotor daqui, no foro daqui, ele falou o quê? Que o prefeito tinha 10 dias para se manifestar, só que o prefeito vence o prazo dele amanhã. E como que vence amanhã? A gente viemos para ver o que ele pode estar passando para a gente. Se o prazo vence amanhã. E como que vai ficar a situação de Campo Grande? Vai derrubar? Vai colocar a gente na onde? Na rua? E foi dado um prazo para vocês saírem do local, aí o promotor postergou um pouquinho esse prazo, pediu informações para a prefeitura, e agora vocês estão sem saber como que vai ficar a situação. É, a gente não sabe se vai ser derrubado, né, porque lá o desembargador pediu para derrubar, e aqui a gente tem o prazo até amanhã com o prefeito, né, para saber uma decisão dele. A gente quer saber dele o que ele vai fazer com a gente, né? Se vai deixar derrubar, o que ele vai fazer? O professor de história da UFMS, Vitor Wagner, que tem acompanhado o movimento de luta popular, falou desta situação e do que poderia ser feito. Então, o luta popular, que é o movimento que a gente representa aqui na cidade, tem acompanhado as famílias da Ocupação São João, já propôs em cartas ao prefeito e também a Câmara de Vereadores, algumas opções, inclusive, que já estão sendo implementadas em outros municípios aqui do estado mesmo. Em Campo Grande, por exemplo, foi aprovado pela Câmara Municipal, implementado pela Prefeitura o aluguel social, enquanto não se resolve definitivamente o problema da moradia. Em Corumbá, já está sendo implementado o lote urbanizado, que é a construção em forma de mutirão. Então, a partir dessas experiências, experiências outras também no país, a gente apresentou propostas, mas eles nem quiseram ouvir. Na realidade, a Câmara fala que não pode implementar porque é a Prefeitura, não pode aprovar a lei porque depende da Prefeitura e a Prefeitura também não encaminha. Então, opções existem. Também existe a lei aqui no município, que o município deveria destinar um recurso próprio para moradia e que não faz há muito tempo que não existe. E aí as famílias ficam sem amparo, porque no governo federal não tem programa de moradia para faixa de baixa renda. O governo do estado também não tem. E a Prefeitura, por si, também não faz. Então, essas famílias hoje, não é só o caso de Três Lagos, mas Três Lagos talvez desponta mais por ser uma cidade que atrai muitos trabalhadores, isso está se tornando um problema crônico na cidade. Então, essas opções a gente tem apontado para o município, mas só que o município diz sempre que não é possível porque depende de recursos do governo federal e estadual. quando o município, pela riqueza gerada aqui, poderia destinar uma parte de recursos para a construção de moradia e o que a gente propõe, o movimento tem proposto, é a construção em forma de mutirão, que inclusive é menos custoso para o município. Atualmente, em Três Lagos, existem duas áreas que foram ocupadas por famílias que alegam não ter condições de pagar aluguel. Uma área pública da Prefeitura e uma outra área particular. Segundo um dos representantes do movimento, em Três Lagos existe um déficit habitacional de mais de 2 mil unidades populares. Hoje tem uma média de quantas pessoas sem moradia popular? Olha, do movimento ali, que começa com 180 famílias, nós calculamos que o município tem um déficit de mais de 2 mil moradias, pensando dessas famílias da faixa de baixa renda. Aqueles que não estão nem conseguindo pagar aluguel. Nós temos um agravante no contexto atual da pandemia, que é o desemprego, a crise sanitária, que agravou mais as condições dessas famílias de baixa renda. Agora, tem outras famílias que precisam de casa, mas ainda tem condições minimamente de pagar aluguel e viver dignamente com o salário que ganha. Agora, o caso dessas famílias, que a gente calcula em torno de 2 mil famílias aqui em Três Lagos, hoje que não tem condições. Estão vivendo em condições muito precárias. Se você vai na periferia da cidade, nos bairros, você vai ver casas que moram 2, 3 famílias, pessoas que moram em casas emprestadas, com parentes. Então, é isso que a gente tem chamado a atenção, que a prefeitura não pode simplesmente se negar a ouvir essas demandas, como foi hoje. As famílias estão aqui em frente à prefeitura e o funcionário da prefeitura disse que o prefeito e ninguém vai receber. fechou as portas e falou que vai chamar a polícia para tirar as pessoas daqui da frente da prefeitura. Isso não é política pública de moradia. O município tem que apresentar uma opção, uma alternativa de políticas públicas de moradia. É isso que a gente está cobrando da prefeitura. É isso que a gente tem que apresentar uma opção. É isso que a gente tem que apresentar uma opção. É isso que a gente tem que apresentar uma opção.